Abertura Saudações amigos do Enguarda, muito bem. Sabe aquele atleta que vem lá dos anos 80 ou até um pouco antes, que pegou, digamos assim, o berço, quando estava começando a explodir o vale-tudo, não é isso? A coisa lá do embrião da luta mesmo. O Enguarda descobriu um atleta, ele fala que é veterano hoje, mas a gente sabe que é um casca grossa, linha dura, e o Enguarda recebe com muito prazer o mestrão Michel, por favor. Olha aqui, bem-vindo, Michel. Olha, por favor, sente-se. Eu vou contar para vocês, amigos, o Enguarda. A gente estava numa loja, de repente alguém apresenta o Michel e fala assim, vai conversando, e ele diz, eu lutei um pouquinho, vamos ver a história desse moço, viu? Não é brincadeira, muito prazer ter você aqui, Michel. Prazer é nosso. Que bacana. E aquele que eu disse no início, você vem lá do bercinho da luta. Da velha guarda, né? Velha guarda, olha isso. Treinou no Rio de Janeiro, eu vou contar para vocês, que ele já antecipou com os graces, não é isso? Chegamos a treinar, na época, fazia taekwondo com o mestre Kim, né? Na Voluntades da Pátria, em Botafogo. E finais de semana, às vezes, a gente substituía o Rodney, na Nossa Senhora de Copacabana, né? Na Academia dos Greys, entendeu? E, às vezes, a gente rolava lá com os atletas que hoje se destacaram para o exterior, né? Isso. Marcos Ruas e essa turma toda aí. Chegou a ver o mestrão Hélio por lá? Oh, cheguei. Cheguei. A família toda, né? Nossa. Na década de 80, né? Eu morei lá durante três anos e oito meses. Então, fui para fazer taekwondo mesmo. Mas já treinava karatê antes, karatê, kukushinkai, né? Opa, trocação pura, não é isso? Isso, trocação. É. Contato, né? Contato. E treinava um pouco de judô também. Então, naquela época, nós já fazíamos, treinávamos MMA, né? Que hoje é o MMA, né? Mas treinava um pouco de cada. Antes de começar essa mania de luta de vale tudo, vocês já faziam isso? Já fazia. Inclusive, em muitas entrevistas do Marcos Ruas, ele fala que, né? Naquela época, a gente já treinava, fazia o taekwondo, mas treinava um pouco de karatê também, um pouco de judô, né? E é isso aí. O que pintasse estava lá. Ou era para o rio, ou era para o chão, estava valendo. Estava. Opa, treinava um pouco de jiu-jitsu também. Mas o que eu sei também é que você tem filhos todos faixas pretas, é isso? Tem, tem. Os filhos, inclusive a nora também faixa preta. Olha isso. Né? Não bastando ser faixa preta, são campeões aí. São. Então, pega, por exemplo, o Magno é o mais velho, né? O Magno, ele nasceu, um menino que nasceu de cinco meses e vinte e quatro dias, né? Então, ele teve problema na retina, problema na visão. Mas, ele veio treinando com os normais até uma certa época, e o problema dele agravou, e ele foi para os Paralímpicos, né, de judô. E chegou a ganhar alguns títulos, né, brasileiro, paulista. E os outros são, o nome dos outros? Os outros é o Madson Marques, né? E o Marlon Marques, tudo faixa preta. Todos campeões também, não é isso? Todos campeões, campeões paulistas. O Madson, ano retrasado, foi, antes da pandemia, ele foi bicampeão pan-americano e sul-americano no Chile, né? No Chile, bicampeão. E o paizão deve ter lá, né, dar de presente para ele só coisa de luta, né? Molecadinha pequenininha, acho que já armava o tatame. Isso, agora está na geração já para os netos, né? Para os netos, né? Eu estou com dois netos lá, quem sabe, algum, né, pega alguma coisa de arte marcial, né? Nós temos aí, claro, né, falou do Magno, um atleta paraolímpico, e é uma história de arrepiar o que esse garoto aprontou. E com muito prazer, né, você pode chamar o teu menino aqui? Pode entrar, Magno. Aê, Magno! Olê! Ass! Por favor, assente-se aí. Nossa! Esse verde e amarelo não é à toa, viu, amigo Zenguarda? Olha, esse uniforme dele tem tudo a ver com uma história de alguns anos atrás, mas que história! Sim, muita história. O atleta paraolímpico que você esteve com esse uniforme desfilando na... Em Londres. Em Londres, 2012. Em dia de 2012. Olha aí! Atleta paralímpico, hein? Como que foi, companheiro, teu filhote lá, hein? Ah, isso é emocionante, né? Olha isso! É emocionante mesmo, né? São as finais dos Pan-Americanos, né? Que aí decidem a vaga para as Olimpíadas, né? Nos Pan-Americanos que decidem as vagas. Mas, Magno, vocês estavam onde quando foram para a Seleção Brasileira Olímpica? Onde vocês estavam morando? Porque agora você está em Osasco, né? A gente morava em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo mesmo, e além de treinar, né? Eu tinha minha rotina também normal, também de trabalho. Sim, sim. Tinha também, estudava, também fazia faculdade na época, né? Ah! Cursava a faculdade. E com tudo isso eu ia para os treinos, né? Participava dos treinos, frequentava as academias, os clubes, né? Para me preparar para os torneios. Começou treinado desde moleque, Magno? Como foi? Porque para chegar à Seleção, você teve que treinar muito e ganhar muito, né? Treinou muito. Muito título, né? Para chegar à Seleção. É, teve que treinar muito. Eu iniciei em 88, né? Ah! Com 6 anos de idade, o judô. Aí eu competi com os convencionais, embora sendo paralímpico, né? Dos 6 anos de idade até os 18 anos. Como eu já tive o problema já agravante da retina, eu fiz a cirurgia, fiquei afastado 3 anos. Ah! Aí com 22 anos eu retornei, mas já no paralímpico, né? Tivei um encontro com o Tenora, Antônio Tenora, o maior medalhista paralímpico de toda a história, né? Sim, 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 verdade. De todas as Américas aí. Amigo de quarto. Amigo meu de quarto. Tive a felicidade de contar com ele. No encontro, ele se interessou por mim, a gente conversou, fizemos amizades. Nessa amizade, ele já me incluiu já no paralímpico, falou, não, você tem que vir para o paralímpico. E eu já aceitei de cara, né? Porque eu estava com aquele sonho, né? De ser um atleta de seleção brasileira, né? Disputar os torneios mundiais, disputar os Pan-americanos, Sul-americanos, Olimpíadas. Eu estava com esse foco, né? Muito vivo. E eu não perdi a oportunidade. Ingressei em 2005, já na equipe de São Bernardo do Campo, né? Lutando por São Bernardo do Campo, juntamente com o Tenora, na época. E a minha estreia foi... Também ajuda também do professor Gonçalves, lá do primeiro. É, do professor Gonçalves também, que eu não devemos esquecer também. Que ele foi um dos mentores aí, que é um divisor de água, né? Para a minha carreira continuar, né? Ele foi técnico do Esporte Clube Pinheiros, né? Um clube famosíssimo de São Paulo, aí. Só na hora, né? Só um top de linha. Referência esportiva, né? Mundialmente falando. E em 2005, onde iniciou a caminhada para ir para a pastição brasileira, né? Eu, primeiro, disputei o Campeonato Paulista. Estava praticamente sem treinar. Ah, voltei na raça, né? Naquele primeiro ano. Fui campeão paulista. Primeiro título paulista. Praticamente sem treinar. Fui campeão. Depois, o segundo título veio o Campeonato Brasileiro. Disputei duas fases, né? Tive a primeira fase, que eu fui campeão brasileiro na Moca. Na Moca, o Campeonato Brasileiro aconteceu lá. E o segundo brasileiro, eu peguei terceiro. No Juventus. No Juventus. Depois, nesse mesmo ano, teve a seletiva. Pra disputar o Campeonato Mundial e o Parasol americano, né? Em 2005. Ah, e daí foi... Aí eu disputei a seletiva. A seletiva aconteceu na Uniban, né? E chegando lá na seletiva, tava bem concentrado, tava bem focado, porque ali era a minha chance já de já entrar pra seleção brasileira e afirmar na seleção, né? A minha carreira. Aí eu consegui o resultado, né? Obtive o resultado e entrei na seleção brasileira já, né? Eu fui como... já titular, né? Já na estrela, como estreante. E no mesmo ano, ele aconteceu em setembro, né? O Campeonato Mundial e o Campeonato Paralelo, né? Já o Parasol americano. Primeiro foi o Parasol americano, né? Eu ganhei a primeira luta do México, do mexicano. Depois eu peguei o venezuelano, nas quartas de finais, ganhei do venezuelano. Aí eu peguei mais um outro mexicano também, nas semifinais, ganhei dele. E peguei na final com o Uruguai. Na final, né? Foi uma luta dura. A magna luta paralímpica no judô não começa separado como no convencional, né? Já começa a grudar. Não, não. Começa já com a pegada feita, mas o árbitro reúne os dois atletas juntos, né? As pegadas juntos, nos kimonos. Mas tem um jeito... Cada um escolhe a forma de pegar ou tem um padrão de pegada? Não, tem a apoiadura. Cada um tem essa apoiadura, né? Mas o árbitro vai lá, posiciona as mãos apenas e ele segura. Você que decide se quer pegar mais a gola ou se quiser pegar mais... Aí você que decide. Não, aí isso na mudança da troca da pegada vai acontecendo no decorrer da luta. Ah, entendi. Mas começa com a pegada feita, originalmente falando. Entendi, entendi. Essa, a sua caminhada do Pan-Americano para chegar a atleta olímpico, como foi? A decisão foi o Pan-Americano que te guindou para a Olimpíada? Ó, a decisão, a primeira decisão que eu disputei dos Jogos Pan-Americano foi em 2007, no Rio de Janeiro, né? No Centro-Rio, aconteceu no ginásio do Centro-Rio. E eu tinha já conseguido o índice, né? Estava com o índice já perto do índice paralímpico, mas precisava da medalha do Pan-Americano. Essa foi a primeira edição minha que eu disputei lá. Eu fui vice-campeão, lutei com o Cubano, né? Martins, né? E... Um atleta muito bom. Um atleta muito bom, campeão... Você acompanhava todas as outras, junto? Acompanhava. E em todas. Opa! E é como um pai técnico. É, um pai técnico. Deixa eu falar, amigo do Vinguarda. O Michel fica assim, né? Que a gente fala o mestre é o Michel, mas não é à toa, não. Ele tem três fachas pretas da história, não é isso, mestre? É, a gente treinou muito tempo Taekwondo, treinou muito tempo Karate Kyokushin, e treinamos o Judô muitos anos. Aí os meninos migraram tudo para o Judô. Entendi. Porque eu fui parando com o Karate, parei com o Taekwondo e continuei no Judô. Aí, por ser um esporte olímpico e bem disciplinado, né? Isso. Então os meninos migraram tudo para o Judô. O Judô é uma aula de disciplina, organização, federação, confederação. Nossa, as outras artes marciais têm que se espelhar mesmo, porque o Judô dá e pão direto em termos de organização, na verdade. É muito forte. Aí os meninos, na época, ainda disputavam regionais para a nossa região no interior, disputavam as competições. Aí eles iam e migraram tudo para o Judô. Começaram no infantil, depois foi mudando, mudando. E pronto. E depois nós viemos para São Paulo e eles encaixaram no São Caetano, né? Com o sensei Marutsui, muito amigo da gente. Então... E ali ficaram. Depois fizeram, cursaram as universidades, né? E tudo faixa preta em casa. O mestre tem esse jeito simples de falar e a família toda é muito simples, muito humilde. Aí a gente estava numa loja, ele é proprietário, não é isso? É isso. De uma loja aqui em Osasco? Loja Caltrain, de bota, né? É. Uma loja especializada na linha Caltrain, né? Estamos aí há 17 anos. Eu estava com uma... A Luciana, que ainda teve em Osasco, é cliente deles e tal. E através dela eu conheci o Michel. E eu estava lá na loja. E o Michel falou, tá meu filho aí? Estava lá o magro com umas caixas e tal, ajudando o pai. É, foi atleta olímpico, foi paralímpico e tal. Eu gelei, né? O que é isso? O quê? É muita simplicidade. Eles falam de luta assim, né? E ele diz, é porque a gente é lá no interior, é isso? É isso. É, nós estamos aqui em São Paulo já desde 99, né? É que eu vim primeiro, né? Depois eles vieram, aí foram encaixando nos clubes, né? Mas é uma história riquíssima. E hoje... Eles falam com uma naturalidade, uma simplicidade. E hoje... Ele é pai, quatro filhos, faixa preta, todos campeões. E esse menino, atleta paralímpico, quer dizer... É pouco da hora que é faixa preta. Também da Kodokan do Japão, né? Ela é japonesa mesmo? Ela é Nessei, né? É Nessei. Nessei, sensei. Faixa preta é da Kodokan do Japão, porque ela ficou muito tempo no Japão. E está aí na ativa, aí, nas aulas dela, nos lugares aí, na USP, por exemplo. Então, estamos aí. O mestre falou que na próxima vinda aqui, põe guarda, ele vai tirar o kimônio do guarda-roupa lá, né? Vai escolher qual, né? Porque ele tem três fachadas pretas, né? Então, é brincadeira. Magno, mas você, antes de 2012, você esteve em reserva, foi reserva depois ou na Olimpíada anterior? Não, na primeira Olimpíada, que foi na Olimpíada anterior, que foi em Pequim, em 2008, eu fui como reserva. Não cheguei a... Não chegou a ir para Pequim, mas... Ah, ir para Pequim, mas fui como reserva. Ficou como reserva, né? Numa chamada. Entendi. Numa chamada. Aí, na Olimpíada seguinte, que foi em Londres, eu disputei o segundo jogo esparapano-americano, que foi no México, Guadalajara. Consegui o mesmo desempenho que foi em 2007. Fui finalista de novo, com o Cubano, né? Ah. E... Com o mesmo Cubano. Com o mesmo Cubano, com a mesma atleta Cubana. Fui vice-campeão de novo, consegui canibar o passaporte de novo para ir para Londres. Aí... Ficou como titular. Diz aí, como que é entrar lá, perfilar no destino de abertura de uma Olimpíada, Magno? Como que é isso, cara? Olha, é um momento, assim, é... Inexplicável. É um momento que fica marcante mesmo para o resto da sua vida. Para quem é atento de alto nível, conseguiu chegar aonde eu consegui chegar. Entre lá, lá está reunido os melhores do mundo, né? E eu estava entre os melhores do mundo lá. Então, isso é uma coisa que fica, assim, eternamente, assim, gravado. E estava com esse uniforme, hein? E com esse uniforme, que isso aqui foi da... Oh, bravo! Que a gente utilizou lá, né? Na abertura, né? Na abertura do estádio. Estádio Olímpico de Londres, né? Então, assim, é um momento, assim, que eu esqueci. Um momento que eu não vou esquecer também foi na hora que eu entrei. A... A rainha Elizabeth estava próxima ali, né? Mas estava toda protegida, toda blindada ali. E deu para ver ela. Ela me viu, ela acenou para mim e acenou para ela. Foi um momento, assim, né? É inesquecível, né? Nossa, muito, muito. Eu ia ser cumprimentado por ela, né? Pela Elizabeth, pela rainha Elizabeth, né? Rainha da Inglaterra. Então, assim, é uma coisa única, né? Nossa, ô, Michel, como que foi acompanhar o filhão desfilando lá? Porque a gente imaginando aqui já é muito impactante. E você como pai, hein? A gente assistiu pela televisão aqui no Brasil, né? Porque eu não pude acompanhar ele lá, né? Mas só dele ser um participante de um evento desse é muito importante. Mesmo que não sendo, como se diz, foi premiado com a medalha olímpica, mas só dele ter essa participação no evento desse é muito importante. Se fala que foi para a Olimpíadas, meu, não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Não deixa de ser um atleta olímpico, né? Não, mas é, mas é, atleta olímpico, está na história. Está na história. Está na história. A sua, falando em história, a sua história com Osasco começou por ano? Quando você veio para cá? Você falou... Olha, já faz uns 17 anos que a gente está trabalhando. Eu sempre trabalhei na área de calçado, né? Porque a gente é do interior de Franca, Estado de São Paulo, mas na minha família tem uns 12 fabricantes nessa área aí. Então, como o esporte no Brasil, infelizmente, é uma área que o esporte amador ainda não tem o seu valor, a política direcionada é meia frágil ainda. Então, como não tem o seu valor, a gente nunca parou de trabalhar, né? Então, compete, compete porque gosta. Por isso que a gente... Eles falam esporte amador. É porque a gente ama o que a gente faz, né? Então, a realidade é essa. É, a sua história, né, Mestre? Tem tantos outros bons atletas que acabam perdendo chances importantes aí de mostrar o serviço porque não tem como chegar lá, né? Não tem como chegar lá. Mas acredito que o Brasil, nesses próximos 10, 15 anos, vai fazer uma política melhor direcionada ao esporte amador, que muitas coisas boas já vêm acontecendo, Bolsa Atleta, mas precisa amadurecer. A entrada das Forças Armadas é magno. É, através das Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica. Tem acontecido boas políticas nesse sentido, mas precisa melhorar muito. Com relação a outros países, né? Você pega, por exemplo, uma França, um Japão, Estados Unidos, né? E esses países de primeiro mundo aí, o atleta fica por conta de treinar e estudar, né? Agora, aqui no Brasil, não. O brasileiro tem que sacrificar, tem que trabalhar, ele tem que se manter, até conseguir um patrocínio, é complicado. O Magno contou que era trabalho, estudo e treino. Quer dizer, essa é o que eu falo, é o feijão com arroz do atleta brasileiro. E a raça, né? É. E consegue chegar na seleção. Imagina se tivesse tempo integral, né, Magno? Ah, seria melhor. Opa! Seria bem melhor. É, ia dar trabalho lá fora, né? É, seria melhor. Muitos profissionais de luta hoje acabam saindo do Brasil exatamente porque lá fora tem mais chance do que ficar aqui. Não, o Magno, por exemplo, ele teve vários convites para treinar na seleção francesa, na seleção argentina e outros países, né? Portugámaros. Então, mas a condição sempre exige, por exemplo, uma companhia, porque ele tem essa deficiência aí, mas foi convidado por vários... Mas, Padre, mas todas as cidades, por exemplo, você está em Osasco, todas as cidades têm movimentos municipais, de esporte municipal, que incluem modalidades paralímpicas, né? Eu não conheço Osasco, não sei muito bem, não conheço Osasco, no sentido do judô paralímpico. Eu sei que tem equipe de competição, o seu próprio filho já competiu pela Secretaria de Esportes. Através do Nagmouris, né? Isso. É o pessoal do judô, hein? Mas do judô paralímpico é bom a gente ter formação, como funciona isso aqui na cidade, né? Porque, de repente, você está em um atleta paralímpico de verdade, da seleção brasileira, não é isso, Osasco? Vamos olhar para o Magno aí. Só que o Magno, ele abandonou um pouco o esporte, porque o problema de visão dele é retina. Então, como ele não tem uma visão, ele está afastado do judô por indicação médica. Ele está arriscado a perder outra visão. Entendi. Porque a desigeração na retina, às vezes, um impacto de um golpe... Uma tacada de pegada, escapou o dedo... Sim, sim, sim. Uma queda, uma queda, pronto. É melhor ele preservar a visão que ele tem do que 10 medalhas olímpicas. Claro, claro, claro. Então, a opção dele foi em cima disso aí. Mas tem conhecimento, tem técnica para passar, né? Muito, muito, muito. Tem conhecimento, tem experiência. E é um atleta que não é por conta da deficiência que a gente vai falar que não tem mais utilidade. É ao contrário. É ao contrário. Ao contrário. Tem muito conteúdo aí para ser aproveitado. Demais da conta, demais, demais, demais. Então, sabe o caminho das pedras? Sabe. Não é isso? Acredito que muito atleta iniciante tem muito a aprender com você, viu, Magno? Tem mais da conta. Esse esporte, a gente é na arte marcial, a gente aprende que nunca, o esporte nunca tem fim. E só quando a gente deixa a nossa vida aqui. É isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Se a gente não enxerga, se a gente não... O espírito marcial, ele é interior. A gente consegue... Isso é vida, não é verdade? Eu, se pudesse hoje, por exemplo, trabalhasse menos, o comércio, ele arrebenta com a gente. Mas, se tivesse tempo, eu estaria treinando. Até hoje. Eu acredito que o mestrado está falando assim. Eu acredito que logo ele vai estar competindo nos masters da vida aí, viu? Não é verdade? É bom. Falar de arte marcial, mestre, eu acredito que... Não sei. Entre nós aqui, parece que a gente está falando do sangue que corre na veia, aquela vitalidade. A adrenalina do zonê, aquela coisa toda. Fizinho na barriga, né? Isso. Que é muito bom, né? Isso. Imagina se colocar roupa de treino, treinar, ralar. O Magno, eu acredito que o Magno, ele pode contribuir muito em outras funções. Não é verdade? Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. A vida, a nossa vida, como fala aí, é uma água corrente. Ela não para nunca, né? Não pode parar. E a produção aqui já avisou que nós temos um minutinho para fechar esse round. E eu só tenho a agradecer, viu, Magno? Caramba, é um prazer. Muito prazer te conhecer. E foi, assim, um encontro muito casual e muito, assim, do destino para trazê-lo aqui para o Enguardo, um atleta paralímpico que esteve em Londres, está aqui em Osasco, carregando as suas caixas, ajudando o pai na loja e com essa história rica. Muito obrigado, viu, Magno? Obrigado, muito prazer, satisfação de estar relembrando, né, estar sendo homenageado de alguma forma, né, resgatado essa história. Nossa, cara. Isso é muito importante. Isso é um tesouro que nós temos aqui em Osasco, viu? Para o Brasil, para o esporte, para o desporto paralímpico, né, e eu fico muito grato pela atitude da TV Osasco, né, de estar fazendo essa homenagem, né, para mim, né, isso é uma oportunidade única, única para nós, né, é uma satisfação mesmo. Muito obrigado também. Mestre Almechel, próxima visita aqui vem de Kimônio, perfeito? E você continua aí passando lá na loja para nós... Prozear. Prozear. Opa! Ele tem muitos carros para contar. Falar dos grandes mestres, igual Massal Shinohara. Olha aí. É, falar do... Do Istambute. Do Istambute, o Sensei Gonçalves. Olha aí. Tira Macaqueba. É, o Macaqueba. Ah, mas vamos conversar deles com você aqui, com o seu kimono. Não tem a dúvida. Oh, que maravilha. São pessoas que a gente conviveu, pessoas muito boas, né, o professor Gonçalves, por exemplo, era técnico do Pinheiros, ele defendia três modalidades nas Olimpíadas. Olha só. Há um tempo só. No judô, né, no polo e na natação. Ah, só. Já viu falar sobre esse monstro? Olha aí. Mais história para a gente trazer, mais um motivo de você voltar a nos visitar. Viu, Mestre Almechel? Você tem, antes de estar terminando o programa, eu posso mostrar isso aqui? Por favor. Ó, amigos do Enguarda, eu vi aqui, olha, dar um tchauzinho para vocês, mas aqui é a participação deles. Tá vendo aqui? Isso vem lá de Londres, ó. Jogos. É. Jogos para o Límpico. Jogos para o Límpico aqui, cadê? Olha lá. Nossa, participação do Magno. Muito obrigado, viu, Magno? Obrigado. Amigos do Enguarda, muito feliz por estar com essas lendas aqui do esporte. Pessoal de Osasco agora e eu muito orgulhoso, muito honrado por ter vocês aqui. Muito obrigado. A felicidade é nossa. Amigos do Enguarda, saúde e paz. Amigos do Enguarda, saúde e paz. Legenda Adriana Zanotto